E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E esse aqui é um vídeo muito pedido por vocês, desculpa aí a demora, mas tem bastante coisa para produzir, bastante conteúdo e o trampo tá puxado, mas tardou, mas não falhou. Como sempre, às vezes tarda, às vezes vem na boa, mas às vezes tarda, mas não falha. Beleza? Então não falhou de novo, tá aqui o vídeo que vocês pediram, o vídeo sobre a nova mina. Eu tento explicar ela bem direitinho nos mínimos detalhes, principalmente porque, de novo, é um guia para iniciantes também, né? Vai ficar como guia de iniciantes, eu nem tinha da outra mina, agora já vai direto para essa nova. E eu realmente espero que ajude aí todo mundo. Beleza? Mas antes da gente ir para o conteúdo do vídeo, só que lembrete, caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o like para nós, ativa o sininho para receber notificação sempre que o novo vídeo for no ar, e bora conferir mais esse guia juntos. Vem comigo! Galera, então vamos lá. Começando a falar que eu não gostei dessa atualização, tá? Então já deixando aqui spoiler na minha opinião, é uma coisa que veio do Taiwan, e eu cheguei a comentar no grupo do WhatsApp e tal, que era uma das coisas que eu preferia o global ao Taiwan, quando a galera falava, ah, os servers asiáticos são melhores, não sei o quê. Eu sempre falava, não, mas tem algumas coisas lá que são bem ruins também. É que às vezes a gente coloca os servers asiáticos como os melhores, e o global é um lixo, não é verdade. Tem coisas boas e coisas ruins. Por exemplo, nos servers asiáticos, por exemplo no Taiwan, que é da onde o global está chupinhando tudo, a roleta é diferente, e que seria muito ruim para muitas pessoas. A roleta lá depende do seu VIP level muito mais do que a roleta aqui. Claro que aqui é truleta, claro que nerfaram, tem tudo isso. Agora, a última roleta lá, por exemplo, eu consegui pegar só 4 mil, 3 mil e poucos diamantes. Por quê? Porque eu sou só VIP 5, então eu só rodo até a roleta de 10 mil. A de 18 mil, 20, sei lá, a próxima, acho que é 18, eu já não consigo rodar, tem que ser VIP 7. Depois a outra, VIP 9 e assim por diante. Então, para quem é VIP alto, beleza, fica melhor, porque a recompensa é maior e a necessidade, o requerimento de diamantes é menor, mas para a grande maioria dos players é pior. Mas não é sobre isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que algumas coisas como isso e como a própria mina são, a meu ver, piores do que no global. Tá? Mas isso, enfim, pelo menos a mina, eu podia falar, já não posso mais, porque está aqui a nova mina, exatamente como era no Taiwan, que eu, de novo, achava muito ruim. Ainda acho. Por que eu ainda acho ruim? Porque no Taiwan, eu consigo perceber, né, eu tenho a realidade lá da maioria dos players no global. Eu sou VIP 5 lá, comecei bem depois no meu servidor, ainda fiquei um bom período sem jogar, ou seja, meu time é muito mais fraco, eu estou no top 100 lá por uma ocasião do destino e uma sorte. Mas é muito difícil manter, porque eu não consigo pegar boss, isso é um outro problema, que é só a partir de ser VIP 5 e ter um determinado nível de power que você pode pegar boss, que é debatível se isso é bom ou ruim, ou parte disso é bom ou ruim, isso aí também pode ficar para outro vídeo. Mas, enfim, é outra coisa que tem lá. Então eu sofro bastante, porque meus times não têm como disputar as minas com os times do resto da galera. Então o que acontece? Vocês vão entender a minha crítica quando eu explicar direitinho como funciona. Então está aqui a mina, nós temos aí quatro andares, tá? Nos dois primeiros andares, nós temos basicamente minas de ouro e de material, beleza? Então é isso daí. No terceiro e no quarto, nós passamos a ter minas de diamante também. Tá bom? Então vamos do primeiro aqui. Aqui, ó, você tem o primeiro andar, como eu falei, minas de ouro e de material, e começa da ponta para o meio, né, das extremidades para o meio, minas que vão te dar menos material, por exemplo, aqui, ó, está dando dois a cada dez minutos. Se você vier aqui, você também vai ver que é doze mil a cada dez minutos, só que se você for nessa maior, você vai ver que são dezesseis mil a cada dez minutos, então já aumenta, e a maior da outra, que é essa daqui, vai ser três a cada dez minutos. Lembrando que aqui era dois, aqui já são três. Se você for aqui para o mais para o meio, vão ser quatro. E essa do meio aqui, aqui é um também, cadê? É que eu não consigo ver ali, aqui é quatro, enfim. Então vai depender aí do nível, você vai vendo o quanto é que te dá. Vai crescendo à medida que você vai se aproximando do meio. Mesma coisa como eu mostrei para o gold também, que começa aí com doze mil, aqui já são dezesseis, aqui mais para o meio é vinte, e essa do meio é vinte também. Beleza, então é mais ou menos isso daí. Aí isso daqui você vai a mesma coisa para o segundo andar, beleza? Já no terceiro andar, a gente tem a inserção das minas de diamante também, começando com dois diamantes a cada dez minutos. Aqui são três diamantes, aqui mais no meio também é três diamantes. Eu cliquei na mesma, mas tem aqui no quarto, tem mais um, peraí. Aqui, quatro diamantes, beleza? Essa aqui que eu queria, que só tem no quarto andar. Beleza, então aqui no terceiro andar, ou são dois a cada dez minutos, ou três. E aqui no quarto andar, tem a possibilidade de pegar uma dessas do meio, que são quatro, a cada dez minutos. Beleza, então são esses tipos de mina. Aí você vai falar, pô, Iorra, mas não tem mais aqueles prêmios extras que a gente pegava antes? Não tem. Então, às vezes dava diamante, às vezes dava fragmento de ulti esotéric, às vezes dava outras coisas, comida e tal, não tem mais isso aí. O que tem, é que agora mesmo você não tendo mina, dominar nenhuma mina, mesmo assim você pode farmar ouro e material, já vou mostrar como. Acompensa um pouquinho essa falta, mas tudo bem, tá? Isso daí nem é o grande problema. Beleza, aí você também pode perguntar, Iorra, mas não tem mais a mina de poção? Pô, poção é super importante, é o que mais falta. Bem, por um bom tempo no jogo é o que mais falta mesmo, mais ainda do que gold. Eu entendo. E realmente não tem, você tem razão, não tem mais mina de poção. Poção, pra quem não sabe, alguns chamam de suco, poção, etc., que é o material que você precisa pra evoluir os seus personagens, né? Evoluir em qualidade, né? O suquinho amarelinho lá. Então, não tem. Qual é a solução? A solução é também a solução e causa da grande maioria dos problemas do mundo. Você precisa ir beber. Então, você vai pro bar da Atena, né? Eu vou rapidinho aqui pra vocês verem. Vou aqui pro bar da Atena. E aqui, eu bebendo, eu tenho acesso a muitas coisas que também incluem um suquinho. Tá bom? Então, você vai ganhar mais gold nessa nova mina do que você ganhava antes. E aí, você vai e bebe. Beleza? Use esse dinheiro da melhor maneira que a gente usa o dinheiro basicamente no mundo, na vida real. Que é ou viajando, ou bebendo, ou viajando e bebendo ao mesmo tempo. Beleza? Então, vai até o bar da Atena, enche a cara e recompensa você não ter o suco se você precisar. Mas, Reca, como foi? Tu tava bebendo aonde? Como foi, eu estarei no inferno. O cão foi quem botou pra mais bebê. Maravilha? Beleza. Então, mostrei quais são as possibilidades e quais são as diferenças. Beleza. Falando em diferenças, é importante dizer que, como vocês estão vendo, claro que a partir desse momento já deve ter ficado mais que claro, você consegue ver todas as minas disponíveis. Não é mais aquele negócio de você clicar e ir pra cada andar e aí você pode achar algumas minas diferentes. E pode ser que você pegue uma mina e ninguém nunca encontre você lá. Nunca encontre a mesma mina que você pegou. Ou quem te encontrar pode não ter o power pra te derrubar. Também tem essa. E você consegue permanecer com a mesma mina durante todo o tempo das minas. Isso era ótimo pra quem não era baleia ou quem não tem um power tão alto. Porque se você achasse uma mina de diamante, você podia torcer pra que ninguém mais forte que você achasse a mesma mina e te derrubasse. Agora não tem jeito. Se eu pego uma mina de diamante aqui, e eu tenho aqui alguma, acho que tá no piso 3, talvez não. Aqui mostra a bandeirinha onde tá minhas minas. Tá aqui em algum lugar. Aqui. Pronto. Aqui é a minha mina. Aqui também é a minha mina. Então assim, se eu pego, todo mundo tá vendo. Eu posso ver os outros também. Eu posso ver quem é que tem a mina. Ó aqui o Tico. Abraço, Tico. Então, entendeu? Eu posso ver. Então não tem mais como eu me esconder, vamos dizer assim, se eu não tenho um power tão alto. Eu pego uma mina. Se alguém vier com power mais alto, vai vir e vai me derrubar. Então isso é muito, 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 muito ruim pra quem não tem power tão alto. Né? Pro pessoal mais noob, menos baleia. Noob do bom sentido. Mais novo no jogo, tá? Então, é. Fazer o quê? Por isso que vocês entenderam agora por que eu não gosto. E por que eu sinto que vocês sentem, vocês que não tem o power tão alto. No meu server de Taiwan. E por que eu não queria que isso viesse pra cá. Então essa é, eu acho que é a diferença principal. principal. Mas tem outras. A outra diferença é que toda manhã, às 10 horas da manhã, eu tenho que pegar minha mina de volta. Ter que entrar no jogo e pegar as minas. Porque antes eu pegava no primeiro dia e ficava, contanto que ninguém me derrubasse, ficava direto até o final do evento. Agora não. Se eu entrar na terça-feira, igual eu entrava antes, às 10, pego minhas minas. Na quarta-feira de manhã, às 10, eu não vou ter nenhuma mina de novo. Aí eu vou ter que entrar de novo e pegar outras minas ou as mesmas, enfim. Então me obriga a logar no jogo e ficar fazendo isso todos os dias. Outra coisa é que eu tenho que ficar logando no jogo toda hora também, pra ver se não me derrubaram de uma mina. Porque de novo tá aberto pra todo mundo. Fechou? Então essa é uma outra diferença. Agora, vamos explicar um pouco mais de como eu monto os meus times e como é que eu defino os meus suportes. Então vamos lá. Pra eu criar o meu time, eu tenho que clicar aqui no formação e eu defino três times. Beleza. Isso eu meio que já fazia antes, mas antes eu definia um só e depois, cada vez que eu ia pegando a mina, eu ia definindo o meu time pra atacar e o mesmo time que atacava era o que ficava na mina. Isso aí é... Isso não mudou muito. Mas aqui eu tenho que planejar os meus times antecipadamente. Beleza? Com uma exceção, né? Antigamente eu podia usar o meu time mais forte, contanto que ele já não esteja em mais alguma outra mina, pra derrubar alguém forte e aí pôr o meu time mais fraco. Agora não dá, porque quem eu ataco, o time que eu uso pra atacar é o mesmo que vai ocupar a mina. Tudo bem, mas isso aí é outro esquema. Então, voltando aqui, eu defino meus três times. Eu posso usar qualquer um dos meus personagens e mais os personagens que são chamados de suporte. Aí eu já vou mostrar como a gente define suporte. Acho que eu vou mostrar agora, depois eu falo do resto. Então eu venho aqui no suporte e aí eu vou definir quais são os meus personagens que eu vou emprestar, o que eu vou deixar disponível pra que algum outro jogador pegue e use no time deles, na composição do time deles. Por exemplo, a minha cool e meu máxima estão aqui junto com esse Lord Arla do meu clube. É ele que tá usando os meus personagens. Já o meu Demon Saiki, tá com o Manu, também do meu clube, que ele tá usando o meu Demon Saiki em um dos times dele. Fechou? Então eu vou, na hora de selecionar esse suporte, né, e vai ter uma opção aqui, ele vai tá tudo mais aqui, tá? Vai tá mais, mais e mais. Eu clico no mais, escolho o meu personagem, na lista dos meus personagens e depois vai ter uma segunda tela, vai te pedir, né, pra você selecionar se esse personagem, ele vai estar, na verdade, disponível pra todo mundo, não importa de que servidor seja, ou só pra pessoas do seu servidor, ou só pessoas do seu clube, ou então, você pode até falar que só uma pessoa específica, só um jogador específico, aí você busca, tem um buscador lá, ele mostra uma lista, né, você começa a digitar, ele vai mostrando a lista, só um jogador específico pode pegar esse personagem. Por que que eu tô mencionando isso? Porque o que tá começando a ocorrer, é que, por exemplo, você tem um brother, que você sabe que tem um personagem forte, aí você fala assim, ô, faz o seguinte, quando você entrar, você vai lá e põe que só eu posso pegar o seu Demon Saiki, por exemplo. Aí, independente da hora que eu entrar, eu vou tá lá e o Demon Saiki dele vai aparecer como Get Support, como um desses personagens que eu posso pegar como suporte, entendeu? E a mesma coisa você vai fazer com o cara, então é uma permuta de personagens, já começou a ocorrer isso aí. Então, a minha sugestão é, converse com o pessoal forte do seu server, vê se ele tem personagens disponíveis e combina o jogo, pra que você possa melhorar o seu time. Beleza? Esses foram os que eu peguei. Ah, então eu peguei das mesmas pessoas, como eu tô falando, o Lorde me pegou dois, me ou dois, o Mano me deu um, pegou um, fechou? E aí eu venho aqui, na hora que eu tô montando meus times, tem uma aba de suporte, que aqui eu já tô usando todos, mas estaria aqui disponível, e aí eu posso usar. Lembrando que é só um suporte por time que eu posso usar, não posso pôr os três no mesmo time, ou dois, se eu quiser. Com isso eu defino os meus times, e com isso, mesmo o pessoal que tem um pouco menos de power, se combinar o jogo legal, todo mundo transa. Se combinar direitinho. Não, se combinar direitinho, dá pra montar um time razoável e tentar abeliscar uma mina pequena de diamante, por exemplo. Então é isso, agora a última coisa que eu quero falar nessa tela, é que não dá pra eu clicar agora, mas esse último, depois que eu vejo meus suportes aqui, não confundir com o suporte que eu pego de alguém, mas os meus suportes mesmo, meus aids, meus strikers, tem um terceiro quadradinho aqui, que seria a sua mina automática. Lembra que eu falei que mesmo que você não pegue nenhuma mina, você ainda vai tá minando alguma coisa, é isso daqui. Então no meu caso, eu escolhi três minas de gold. Mesmo que eu não entre, não pegue nenhuma mina, pelo menos o gold do dia eu vou conseguir. Isso independe se você tem mina ou não tem mina daquelas dos quadradinhos que eu mostrei. Beleza. E eu posso escolher pedra, material, ou ouro. Eu escolhi três ouro, mas pode ser três material, um material, dois ouro, dois material, um ouro, não importa, tá? São só essas duas coisas que você pode escolher. E esse é um ponto positivo, vou dizer assim, porque você ganha mesmo que você não pegue nenhuma mina. Coisa que não tinha anteriormente. O que mais? Não, acho que é isso, gente. Deixa eu pegar já algumas coisas aqui. Eu acho que deu pra entender legal como é que eu faço? E basicamente pra capturar, eu clico aqui, posso dar view, ele vai me mostrar se tiver algum time, quem é o time que tá. É que eu não tenho mais, então eu não consigo ver, tá vendo? Eu não tenho mais personagens, então não dá. Mas seria aqui. E eu posso dar capture, né? Pra capturar essa mina pra mim. Então um eu olho o que que tem, e o outro eu simplesmente capturo. Aí algumas coisinhas só é o seguinte, aqui tem o número de ocupações que você pode fazer. Então se você ficar trocando direto a mina com o cara, você pega a diamante, o cara te pega. Você pega e de volta, o cara te pega. Vai chegar uma hora que vai acabar essa chance. Você vai ter que gastar, acho que é 20 diamantes, alguma coisa assim, pra comprar uma chance extra. Além disso, enquanto tiver essa label aqui, essa etiquetinha aqui embaixo do quadrado do personagem, quer dizer que ele tá ocupando a mina ainda. Se alguém me derrubar, eu não preciso nem ver aqui no log, nem em nenhum lugar. Vai ficar sem essa etiquetinha amarelinha aqui. Então eu já vou saber que essa mina eu perdi, por exemplo. Outra coisa, quando eu abro aqui, você vê que tem F4, né? Ou Floor 4, ou então Andar 4, três bandeirinhas. Quer dizer que as minhas três minas estão aqui. Se tivesse só duas e uma no Floor 3, no F3, aí ia aparecer duas aqui e uma no F3. E assim por diante. Então ele diz onde tá as suas minas, pra você não ter que ficar procurando nos andares. E é isso, gente. Eu tentei ser o mais detalhado possível, porque eu sei que tem diversas dúvidas aí de vocês, desde como eu monto o meu time, a como eu pego, que tipo de mina que tem. Então eu tentei ser bem detalhado, mesmo porque esse daqui vai pro guia de iniciantes. Então eu sei que tem muita informação que vocês já devem saber, ainda mais nessa altura do campeonato. Vocês, eu digo, os mais veteranos. Mas eu espero que esse vídeo ajude, principalmente quem tá começando no jogo e já vai direto pra essa mina. Ou então, gente que viu, chegou a ver a mina anterior, por isso que eu fiz tanta comparação. Mas chegou nessa mina e ficou completamente perdido. Então, pessoal mais que tá aprendendo aí, etc. Deixou, mas não só. Eu tentei ser didático pra todo mundo. Espero ter conseguido. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu tento fazer, talvez, um segundo vídeo. Ou então, se for uma dúvida pontual, eu sempre leio os comentários e eu respondo. Não esquece de deixar aí se você gosta mais dessa mina ou da outra. Isso aí eu quero bem saber. Vamos ver se a gente consegue entender aí a cabeça da maioria da galera. Se gosta mais desse, desse método, dessa nova mina ou a anterior. Deixa aí nos comentários. Eu fiquei curioso pra saber. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.